Já faz muito tempo Porque eu não tenho seu carinho Foram me dizer que eu me esqueci de você E você não viu que tudo não passou de intriga Pra você ficar zangada e comigo brigar Não tenho nada Se eu perder você não quero nem viver Não tenho nada Até minha alegria com você se foi E agora tão sozinho o que vou fazer? E agora tão sozinho Quero que você entenda que o meu carinho É somente seu e mais ninguém eu hei de amar Se você ficar na sua e não vier me ver Não tenho nada Vou viver sofrendo e Deus vai castigar você Não tenho nada Se eu perder você não quero nem viver Não tenho nada Até minha alegria com você se foi E agora tão sozinho o que vou fazer? Não tenho nada Se eu perder você não quero nem viver Não tenho nada Até minha alegria com você se foi E agora tão sozinho o que vou fazer? Não tenho nada Se eu perder você não quero nem viver Se eu perder você não quero nem viver Não tenho nada Até minha alegria com você se foi E agora tão sozinho o que vou fazer?